Música O repique do berrante é o convite para quem chega na terceira edição da festa do Pequi da Seasa. Música O evento realizado nesta quinta-feira reúne os amantes do fruto. Roniel mesmo tem duas paixões na vida, a viola e o Pequi. Eu nasci, criei na roça, né? Então toda a vida minha mãe fazia Pequi para nós, quando a gente era criança. Aí eu casei, minha esposa faz também, ela também gosta. A gente com Pequi no meio do arroz, Pequi com frango, Pequi puro, Pequi de toda maneira. O Pequi é a melhor fruta que tem. Nas barraquinhas montadas na Seasa, tem Pequi não só de Goiás, mas de outras regiões do país, como Mato Grosso, com seus frutos graúdos. Josivaldo é cearense de nascimento e goiano de coração. Lá pelo Nordeste também tem Pequi. Mas qual será o melhor, hein? O Pequi melhor que tem é o de Goiânia. Mais gostoso, mais saboroso. É mais gostoso, mais saboroso. Numa única banca, é possível encontrar Pequi em conserva, creme de Pequi, Pequi com pimenta e óleo de Pequi. O Pequi é tão nosso que ganhou um dia só pra ele. Em agosto deste ano, o governador Ronaldo Caiado sancionou uma lei de autoria do deputado Gugunader, que torna o dia 23 de outubro o dia estadual do Pequi. A intenção é falar sobre a relevância do fruto na história de Goiás. O maior produtor de Pequi é Goiás. Embora Minas queja disputar, mas quem ganha qualidade também é o Pequi goiano. E o maior consumidor do Pequi é o goiano. A festa do Pequi traz com ela a cultura goiana, músicas regionais. Bebaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor querida. E comida típica. Nove caldeirões de arroz carreteiro com Pequi foram preparados para o público. A seada trafega por aqui em torno de 15 mil pessoas por dia. Nós esperamos que hoje vai ter muito mais gente, porque vem muitas autoridades, muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos amigos, produtores também. Virão todos aqui para prestigiar a sociedade de uma maneira geral, funcionário. Então, nós esperamos aqui hoje que vai ter uma aumentação muito grande. E já está virando uma tradição essa festa do Pequi em Goiás e aqui nas seadas. Goiano ou não, todos reconhecem que o Pequi é patrimônio de Goiás e merecedor de todas as homenagens. Merece, é o melhor que tem. É bom demais. E a festa melhor que está tendo aqui é a do Pequi aqui no Cease. É uma vitória para nós goianos, né? Que temos o melhor Pequi do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.